I am quiet a chama dele ela não tá me ouvindo chamando África e Salto América nada 9kg 2M1 Já tenho contato com ele 5kg 2M1 Eu acho que não. Viva. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no grupo do... Salam Alek... Malek Salam... Malek Salam... A computer is in. Malek Salam... 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 Obrigado.